Se liga, se liga no Tom Oi pessoal, aqui é o Léo Bagaroli Olha onde eu tô hoje, na Avenida Paulista Centro Financeiro de São Paulo A convite do Tom pra saber Dos microempreendedores daqui O que eles estão achando do BBB Vem comigo Gente, eu tô aqui com o nosso primeiro entrevistado Como é que é o seu nome? Maurício E você tá assistindo o BBB? Sim Às vezes, sim Sim Tô A hora que eu chego, já liga pra você ver Com certeza, quem não tá, né? Pra quem que você tá torcendo lá dentro? O Davi Como o Bom Baiano, o time Davi O Moreninho lá caminhando, jogou a roupa dele na piscina O Davi O que que você achou desse episódio? Foi chocante Ela foi minha maldócia Minha torcida é pro Vilar, hein? Davi É, ele é bem estrategista Parece ser bobo, mas ele não é bom Rapaz, o Davi Ele vai ficar Fora aquela barraqueira Davi, é nó Quem que você chamaria pra ser seu sócio aqui do seu negócio? Alane, que eu também é bem dinâmica, sabe? Você chamaria ele pra ser sócio, pra fazer uma publicidade aqui da sua banca? Seria bom, hein? Vilaram em estúdio de bancas também? A Bia, com certeza Ela é muito boa No Brás, né? Sabe vender Você acha que ela faria uma boa público do seu negócio? Muito boa Você chamaria ele pra fazer uma público, ser sócio do seu negócio aqui? Hum... Não Se você fosse convidado pro BBB, você iria? Acho que todo mundo iria, hein, cara? É só a chance de 15 segundos entrar o ano que vem Como você falaria? Galera, eu sou medoca, não vende nem troca Eu quero ganhar um milhão Preciso comprar minha casa Aê, Brasil do Brasil Quero entrar no BBB pra mostrar o Brasil do Brasil Eu queria muito entrar no Big Brother Porque eu acho que eu gosto de mostrar a realidade Do que são as pessoas mesmo no mundo, né? E eu queria mostrar um pouco mais de mim pra vocês Espero que vocês gostem Eu gostaria muito de participar do Big Brother Eu sou artesã, trabalho na Paulista já há três anos Trabalho com elevador, montagem, instalação E eu quero entrar nesse BBB Vai instalar um elevador lá Quer ver todo mundo subindo Tô pronto e preparado aí Pra trazer empreendimento pra vocês Espero que faça a torcida E é nóis Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Você entraria no BBB? Com certeza, BBB Você faria muito barraco lá com esses artistas? Não, barraco não Eu sou uma pessoa bem equilibrada Não faço barraco Você acha que você faria algum barraco ali com eles? Poxa, é demais! Aproveitava aquela piscina Que eu nunca tomei banho de piscina Com esse corpite maravilhoso O que é que vocês querem? Você acha que você ganharia ou sairia na primeira semana? Cara, eu insisti aí pra ficar Com certeza Eu ganharia Um paredão entre Bin Laden e você? Você ganharia? Aí não dava pra ele não, pô Aí Como que você seria lá? Igual o Davi Seria Davi na veia Festa, festa é Você acha que você é da PT? Nas festas do BBB? O final tem que ser esse, né? Senão não valeu a festa Quem seriam seus aliados ali? O Davi, a Raquel Eu acho que seria amiga da Fernanda, da Pitel E não saberia que tanto no grupo errado, sabe? Você conhece o Tom? Trabalhei nele no carnaval, inclusive, na rua A máquina do Tom tem as melhores taxas do mercado Além disso, tudo que você vende no dia Você recebe no mesmo dia E também tem a super conta Tom Que ajuda você a administrar o seu negócio Eu vou comprar um mapa Que eu tava vendo um mapa físico E passar no Tom, hein? Não esquece, hein? Isso é débito, crédito? É crédito Crédito, talvez você tenha desconto Quer sua via? Não precisa Obrigada, amor E você já conhece o Tom? A maquininha do BBB? Cliente Tom tem as melhores taxas do mercado Além disso, você recebe o dinheiro das suas vendas no mesmo dia Tudo pra você vender mais E ainda dá pra aproveitar os benefícios da super conta Tom Uma conta sem tarifas, sem burocracia Que ajuda você a gerir as suas finanças Se liga no Tom, hein? Se liga Se liga no Tom Se liga no Tom